Desligar o telefone celular pode melhorar a qualidade de vida do usuário, é o que aponta uma pesquisa feita no Reino Unido e publicada na revista Psychology Today. O estudo apontou que desligar o celular uma hora antes de ir dormir contribui para a redução da ansiedade e aumenta o bem-estar mental e a qualidade de vida. O experimento foi aplicado durante uma semana, isso depois de ser constatado que o uso excessivo do aparelho resulta em maiores níveis de estresse, menor satisfação de vida, aumento da ansiedade, depressão e pior qualidade de sono. Ainda segundo o estudo, a simples ativação do dispositivo afeta negativamente nossa capacidade de adormecer, independentemente da finalidade e uso. Devemos adquirir o ato, quando nos preparamos para dormir, de diminuir a luminosidade do quarto, informando ao cérebro que ele deve liberar a melatonina, que é o neurotransmissor responsável por dar início ao processo do sono. Então, quando utilizamos televisão, tablet, celular, pouco antes de dormir, isso dificulta o início do sono. Toda a arquitetura do sono é alterada, fazendo com que amanheçamos com sono, cansados, com baixa energia. Isso afeta a nossa qualidade de vida. 90% das pessoas que participaram do experimento optaram por continuar desligando os telefones, mesmo depois do término da experiência. Essa é uma pequena mudança que pode trazer grandes resultados.